Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Este é o último vídeo da série 365 dias. O último vídeo hoje acompanha com muita atenção esta oração de Davi e amanhã eu estarei colocando aqui um vídeo resumindo esses 365 dias. Não perca o vídeo de amanhã. 4. Alargaste-me os meus passos debaixo de mim e não vacilar os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei e nunca me tornei até que os consumisse. 5. E os consumi e os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. 6. Porque me singiste de força para peleja, fizeste-me abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. 7. E teste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio e os destruí. 8. Olharam, porém não houve em libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. 9. Então os moí como pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. 9. Também me livraste das contendas do meu povo. 10. Guardaste-me para a cabeça das nações. 10. O povo que não me conhecia me servirá. 11. Os filhos de estranho se me sujeitaram. 12. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. 12. Os filhos de estranho descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. 13. Vive o Senhor e bendito seja o rochedo e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. 14. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim 15. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. 15. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. 15. Ele é a torre da salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. 16. Está aí uma linda oração de Davi nesse último vídeo de 365 dias. 16. 365 vídeos que eu fiz para você. 16. Você pode olhar no meu canal. Está lá um vídeo para cada dia do ano. 17. Não importa o dia que você vai começar a assistir o primeiro vídeo. 17. Acompanhe todos os vídeos porque Deus tem uma palavra para você a cada dia do ano. 17. Você pode começar hoje. Eu fiz esses 365 vídeos para você acompanhar, para você ter uma vida abençoada. 18. Para Deus falar com você a cada dia. Se você acompanhar com atenção, Deus pode mudar a sua vida nesses vídeos. Então, meu amigo, muito obrigado por você que assistiu esses vídeos. Obrigado a você que acompanhou. 18. Amanhã, eu estarei colocando um vídeo aqui, resumindo como foi gravar esses 365. Como foi gravar os trabalhos, as pelejas, os impedimentos. E também agradecer as pessoas que acompanharam, porque eu sei quem acompanhou os meus vídeos cotidianamente, dia após dia. 18. Eu sei as pessoas que acompanharam, as pessoas que comentaram nos meus vídeos. Eu estarei aqui amanhã agradecendo a você por isso. Muito obrigado por hoje. Amanhã, vem aqui assistir o vídeo resumindo esses dias, ok? Muito obrigado. Eu te vejo aqui amanhã. Até mais.